Esse é o pó Alicinho, deu um giro Procura espaço Alicinho Preparou, mandou chubo grosso GOOOOOOOL Do SITIO Ali Alicinho O valentense Alicinho Abre o marcador Faz um golaço Do meio da avenida Do jeito que ele gosta A avenida abriu Ele mandou um chubo grosso E mexe no placar Aqui no Atenozão Agora SITIO tem um Alicinho Dez na camisa Fênix Nada Barba Muxa Você que acordou Agora O que é que você Viu que eu não vi Barba Simplesmente Uma pancada ali fora da área Um chute espetacular Barba No O O O O O O O O